Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o meu material, o meu inglês que eu faço, gente, o CNA E se vocês quiserem fazer inglês junto comigo, eu faço no CNA do Higienópolis Então se você quiser, é só você se matricular lá e a gente pode ter aula juntos Bom, e eu tô no Teams One e agora eu já tô com o segundo livro Esses são os livros Bom, e eu vou mostrar o material que eu uso no CNA, tá gente? Não o material que eu uso na escola Olha gente Bom, e aqui você tem a chave de acesso porque você tem que fazer weblesson Bom, e aqui tem muito exercício de Weeper Tem o meu nome no livro, que no início do livro do CNA eles colocam os nomes dos personagens Na verdade, desse livro aqui, do livro 2 não tem E aqui, essa personagem aqui se chama Amanda Bom, e o livro todo tem muitos exercícios e eu acho que é muito bom pra gente aprender a matéria, né? Gente, o exercício que eu mais gosto, literalmente, que é o segundo que eu mais gosto Eles colocam imagens, ó E do lado eles colocam todas as palavrinhas, por exemplo Sit down, stand up, stand up, thank you, listen, repeat E aí você tem que ligar Bom, e aí tem vários exercícios aqui Você pode falar, por exemplo Vamos pôr a palavra Deixa eu pegar uma palavra What's your name? Aí você vira pro professor e fala assim Ele pede pra você repetir alguma coisa Aí você fala Gente, eu sei que não é assim Aí ele te corrige E ele insiste até você conseguir falar Certinho Então eu acho isso que é muito bom Tem esses exercícios que você tem que preencher e eu adoro também Assim, algumas coisas a gente já conhece Por exemplo Bakery E aí tinha gente que não conhecia Mas eu conhecia Bakery era Eu conheci por causa de um playset meu Do De brinquedo E aí é padaria Bakery Então School Tem gente que já sabe, né E a coisa que eu mais gosto do livro, gente É isso Tem parte pra gente preencher E a gente não escreve Tem coisas pra gente destacar Tipo adesivinho Olha aqui, gente Ah, já usei todos, né? Esqueci Ó, aqui vem vários adesivinhos E aí você cola Ou naquelas partes que tem que completar Ou aqui É isso que eu mais gosto, gente Vale a pena fazer CNA Olha isso É uma forma mais legal pra você aprender Por exemplo Tá escrito Listen E aí tem várias imagens Que são específicas pra essa parte Da Linguagem E da unidade 1, né? E aí você pode ir colando É muito legal, né, gente? Aí também tem aqui Materiais da escola E é muito legal E eles pegam Eles mudam as imagens A parte de Países Tem muitas coisas Active Book Que na verdade são as atividades Lissões de casa E eu vou mostrar pra vocês Aqui E você ganha nota Em tudo que você faz Web lesson principalmente E Active Book Você tem que destacar E aqui A minha primeira Olha, gente Você destaca E aí você tem que fazer Aí tem a unidade 1 E aí você ganha ponto A professora corrige quando você erra Aí vai pra unidade 2 3 4 E tá faltando algumas Porque eu não guardei Todas juntas Algumas eu separei Porque sabe o conteúdo Que tipo Já acabou as aulas Mas você quer repassar E aí Teve as férias E aí Esse aqui é o livro Teens 1 Só que O segundo livro, né? Bom E eu tô aqui na capa Gente, não sou eu Mas o nome da bonequinha É Amanda Então tipo Eu fiquei E vamos lá E aí também Tem a chave de acesso Bom A gente tá Iniciando o livro Então Aqui eu vou mostrar pra vocês A gente está aprendendo É Os países Tipo Os animais Que animais ficam Em tal país Entendeu? Tipo Europa É Lobo Italiano Zambia África Lion Elephant Tem vários E tem coisas pra você completar E o que eu mais gostei É que eles não dão Só um exercício daquilo Eles dão várias coisas E eu gosto muito disso Porque você Memoriza bem E olha isso Que legal, gente Mais um Daqueles que a gente Particou lá Aqui tem a imagem Só que tipo Aqui tava sem o adesivo Peraí Deixa eu tirar um pouquinho Aqui pra vocês verem Ó Tá vendo? Tá sem adesivo E aí você Tem lá Lá na parte de destacar Você procura E você coloca aqui Bom E aí eu coloquei E embaixo Você tem que escrever O que tá acontecendo Ou o que tem na imagem Mais partes aqui Pra colar Eu acho isso mais legal Porque a gente não fica Uma coisa muito Focalizada Bom Aí essas partes Estão em branco Porque a gente ainda não fez E as minhas provas Do CNA Estão chegando E as provas São super fáceis Lógico Pra quem estudar É fácil E tem que se dedicar Mas eu gosto muito Do CNA E se vocês quiserem Fazer aula comigo É só vocês irem lá E vou deixar o link Aqui na descrição Do vídeo Pra você poder Se matricular Só que aí você Precisa comprar o livro Bom Aqui a unidade Eu já Eu parei na unidade 4 Na verdade Na unidade 3 E normalmente As unidades 8 e 4 São revisões Então tipo A 4 Eu acho que pode fazer em casa Mas eu prefiro fazer na classe Junto com o professor Bom E aqui a parte É Imagens de dicionário Olha aqui Ó gente Tá vendo Fica aqui as imagens Aí coloca Unidade 5 Wearables Sei lá Eu ainda não aprendi isso Então eu não sei Falar a frase direito É Por exemplo aqui Proposição É Proposições Então Não Não sei Eu ainda não aprendi isso Porque Às vezes eu aprendi Só que na minha escola Eles tipo Mudam Aqui Food and things Aí você vai lá Na parte E você cola Entendeu E é isso Que eu gosto muito E aqui as lições É Assim Nos primeiros dias de aula Eu não sei Eu acho que Eu não sei porquê Mas eu não pude Vou mostrar elas Meu Deus Então olha gente Você tem que Completar Entregar pro professor E tipo Tem uma data Correta Pra você Entregar pro seu professor Então na verdade O livro 1 Era uma professora Aí agora Teve as férias E aí a gente Foi pro livro 2 E é um outro professor E as provas Eu não me lembro Mas acho que Vale 20 Tem uma que vale mais Que o valor natural Normal Assim tradicional Das 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 escolas Das escolas normais Tipo A minha escola Essas coisas Tem o meu estojo Da escola Gente No meu vídeo De material escolar O estojo Tá super diferente Mas é que O ano vai mudando E aí você vai precisando De mais coisas E você também Tipo Não acontece comigo Mas eu gosto muito Você tá perdendo nota Aí você precisa Dar aquela caprichada Né Tem gente que faz Isso pra puxar saco Do professor Mas eu sempre capricho Nos meus exercícios De português Então eu acabo Pegando várias canetinhas Bom Quando É que tem Vídeos que Tipo Se eu não vou pra escola Ou é feriado Mas tem aula no CMA Eu não vou levar Esse estojo gigante Eu uso esse básico Na verdade Normalmente Eu tô usando Esse básico aqui Porque Sei lá Tipo Tá lá na aula Eu não vou precisar De um estojo Cheio de canetinhas Então nesse estojo Bem básico Muito básico Tem essa borrachinha De coração Que eu adoro Tem esse apontador Aqui Que eu ainda não usei Ah E o meu Lápis de grafite Quando eu saí Da aula do CNA Eu fui pro meu carro E eu perdi Lá dentro do carro Então eu vou pegar outro Tem uma caneta Só que Lá no CNA É que tem várias Ofertas Às vezes Lá no ofertas Mas aí você Faz alguma coisa Alguma coisa lá Quando você se matricular Lá você vai entender Aí você Acaba ganhando kits Não só quando você Se matricula Mas teve uma época Que eu postei aí No meu Istores Que você se matriculava Lá Não sei o que Aí você ganhava Uma caixinha de som Só que a prova d'água Que eu também tenho E a do CNA Bom Esse estojo também é meu Da escola Mas Eu vou mostrar pra vocês Tá um pouco bagunçado Olha gente É de vez em quando Eu acabo usando Mas bem de vez em quando Acho que eu tô usando Na primeira Unidade Ó E aqui tá cheio De lápis Coisinhas Lápis não Canetinhas Porque eu fico Desenhando às vezes Na escola Tipo Tô esperando a minha mãe Fico desenhando No lanche Ou no intervalo De professores E eu queria muito Fazer aula com vocês Lá no CNA Então Eu tô no Teams One Do professor Léo Você pode procurar lá A minha amiga Que é da minha escola Ela também quis se matricular No CNA Na verdade Ela já tinha feito E Um beijo Ju né Que é a Juliana Então Ela se matriculou lá E Ela queria ficar na minha sala Então Lá Ela disse que Ela chegou lá E falou assim Caramba Essa almofada Tá Com coisa né Aí Ela falou Que ela se Ela pediu Teams One Né Porque ela teve que repetir Porque ela tava faltando muito É Porque se você faltar muito Você vai acabar repetindo É Então Ela disse que Pediu lá pra procurar Ela procurou por Amanda Carvalho Teams One E ela acabou ficando na minha classe Então Se vocês se matricular Matricularem lá É A gente pode acabar estudando juntos Bom E é isso gente Esse foi o vídeo Deixe o like Se inscreve E também compartilha Um beijo pra todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Tchau Tchau